Fala aí pessoal, beleza? Bem, ainda mais vídeo, estamos hoje mais um dia aqui no CSGO.net, pessoal, mais uma vez aí na Semana do Terrorista, pessoal, lembrando a vocês, código FRIEND ativo, beleza? Mano, seguinte, 40% de bônus, mais brindizão top aí, tô fazendo algumas entregas, acabei de enviar várias skins aqui, tô enviando as do sorteio dos vídeos lá, hoje eu termino de enviar elas, beleza? Beleza, novo formulário está ativo, tivemos aqui, ó, um total de 450 mais 671, que eu sempre vou limpando, tivemos 1.100 formulários ali do mês passado, teve um pouco menos, porém já atualizei aqui pro COD FRIEND, falta atualizar só essa imagem que eu vou estar atualizando, atualizei os brindes, beleza? Novos brindes aqui, tá bem top, tem brindes especiais novamente, e lá pelo meio do mês eu vou mudar novamente os brindes, vou dar mais uma melhorada pra vocês, igual fiz no mês passado, Porém, esse mês a gente vai focar os brindes, como o mês passado eu tava focando quem depositasse mais, esse mês a gente vai focar em quem depositar mais vezes, beleza? Não o maior valor Então, se você é aquele cara que depositou 1 dólar, fica de olho nos brindes, se você depositar várias, vezes 10, 20, 30 vezes de 1 dólar ali, você vai ter muita vantagem, você vai conseguir tirar uns brindes bem massa aí, beleza? Então, é basicamente isso, deixa eu aceitar aqui no celular, pessoal, esses brindes que eu enviei, deixa eu ver aqui, confirmações, deixa eu aceitar aqui tudo, Cara, eu gosto de fazer ao vivo com vocês, você está ligado, né, comprovação de entrega é sempre bom fazer aí tudo claro, colocar código FAMÍLIA, FAMÍLIA, vou tentar, pessoal, trazer e voltar as lives aí, cara, eu tô sem tempo, velho, eu tô com outros trabalhos aí, tô bem sem tempo de fazer live, mas eu vou tentar voltar com as lives aí pra vocês, beleza? De CS, eu tava fazendo umas lives um tempo atrás de Mira, de A3, de uns jogos diferenciados, mas pretendo voltar com as lives de CS, o problema é tempo só, comprei um 360 Hz, não tive nem tempo de estrear ele, E, mano, é o seguinte, tá lá, enviado, essas três aqui, vamos fazer o seguinte, vamos aceitar tudo aqui, peraí, vai no X aqui, ó, oito propostas pendentes, três aceitas aí, beleza? Essa daqui deu erro, que era uma doação, tem que remandar, lembrando, quem teve erro nas propostas, mano, manda pra mim aí, pra mim tá reenviando, eu tô reenviando o pessoal do Discord lá, beleza? Basicamente é isso, e, mano, é o seguinte, é... peraí, tava dando umas travadinhas aqui, não sei porquê, deu uma ajeitada, Seguinte, mano, temos 3.600 pontos, 3.598, mano, vamos abrir hoje aqui, caixinha do Coldzera, já que caixinha do Fallen não deu bom pra gente na última vez, 5 caixinhas do Coldzera, bora lá, bora lá, ver o que que vem no Coldzera pra gente, mano, uma Firecept, foi muito tempo que eu não ganhei uma Firecept aqui nesse site, muito tempo mesmo, Cara, é, deu ruim, mano, deu ruim, deu ruim, 448, gastamos 2.300, é, 928, opa, pilote 409, cara, 409 dá o que? 56 dólares, não é tão ruim, podia ter sido melhor, podia ter sido muito melhor, Mas foi melhor que a caixa do Fallen, pelo menos, a caixa do Fallen é aquele de aí, pô, gente, né, os vídeos anteriores aí, mas beleza, vamos aqui, Aí dá pra abrir uma do Device, nossa senhora, é a caixa do Device, falo foda-se, tá ligado? Duas do Nikon, dá quase 3, duas do Nikon, tá, e 32 bonus points, dá pra abrir o quê? 32 bonus points, dá pra abrir uma QNS, mano, Autotronic, é sonhar demais, né? Temos 3.500, temos um total de 900 mil hoje no inventário, beleza, mano, é o seguinte, 3.500, cara, Mano, agora eu vou, eu vou, não, hoje eu vou na caixa do Chevy, vai, Willfront, será que o Profit tá no Willfront? Vamos ver, Vamos ver se o Profit está na nossa frente, vou abrir 3.500 coins na caixa do Chevy, que tá ali mais ou menos 500 dólares, vamos ver, Vamos ver, 104, gastamos 300, nada bom, Gastamos 300, mais 103, nada bom, que isso, Chevy, bora lá, vamos ver se o Profit tá na caixa do Chevy hoje, mano, estamos tendo uma maré de azar nos últimos dias aí, em vez que a gente profita muito, e a gente ripa, nos últimos dias a gente tá tendo bastante azar, vamos ver, nada bom, é, não, Deixa eu ver aqui o que vem agora 112, 95, mano, bem ruim, cara, bem ruim, velho, Deixa eu ver Deixa eu ver 168 Não Tá Cara, nem um Profit na caixa do Chevy, nenhum, o que pode ter salvado a gente é os bônus points, mas não tivemos nenhum Profit na caixa do Chevy, bem ruim esse daqui, cara, bem ruim a caixa do Chevy, é, cara, tamo no prejuízo grande, mano, vou fazer o seguinte, guys, vou arriscar não em Alp, cara, 2.000 coins aqui, não vai dar pra abrir 100 vezes, vai dar pra abrir umas 70, 80 vezes, vou arriscar, mano, vou arriscar meter o louco aqui, Bora lá, tivemos muito azar na caixa do Chevy, tivemos muito azar na caixa do Lula, então, cara, tá na hora de sentar uma loucura aí, azar tá muito grande assim, quer dizer que vai vir uma sorte muito boa aí, em breve, vamos ver, se a gente tirar duas dessas é Profit, uma é Prejuízo, não tirar nenhuma é Hippie, vamos ver, diminuir a porcentagem pra ganhar ela, tá 0,40, hein, velho, o pessoal deve tá ganhando muito ela, 0,40 é difícil, mano, 0,40 é difícil, falar pra vocês, sei não, 0,40 é difícil, Eita, guys, acho que hoje é dia do Hippie, mano, acho que hoje é dia do Hippie, hein, cara, deixa eu ver, não, não, Deixa eu ver, vamos ver aqui, cara, nenhuma, mano, sério isso, nenhumazinha, mano, Nossa, mano, vou falar pra vocês, guys, eu tô numa zica, mano, não, não, não aceito, cara, não aceito, pessoal, seguinte, amanhã vou trazer um vídeo pra vocês, vou depostar, não sei, acho que vou depostar uns 500, 600 dolinho e vou abrir em caixa de faca, cara, E vou sortear uma dessa faca pra vocês, fica de olho, eu vou trazer amanhã, de amanhã pra segunda-feira eu vou trazer esse vídeo pra vocês, beleza, tem que ver se vai passar o cartão, cara, não é possível, tô zicado, tô zicado, meus três últimos vídeos foram ripando, eu tô zicado, abri na conta do inscrito ontem, dois inscritos profitei pra caramba na conta deles, na minha conta eu só tô ripando, cara, não aceito, não aceito, tô zicado, vou parar de profitar pra inscrito, cara, porque eu tô profitando na conta deles e tô ripando a minha, cara, que isso, velho, aí não, pô, Então é o seguinte, mano, eu vou trazer um vídeo aí pra vocês que é de olho, que vai ter o sorteio dessa faca aí, e também tem o sorteio da Carambit lá, tá, não esqueçam, ó, 61, nada ruim, não foi ruim não, 57, será que a gente vai de 57 pra 300? É loucura, é loucura, mas vamos tentar, né, nunca se sabe, nunca se sabe, 12%, não foi, mas beleza, ficou perto, é isso, manos, ripamos hoje, acontece, código de frente ativo aí, boa sorte pra quem utilizou, bom profit pra vocês, pode utilizar várias vezes, pode depostar quantas vezes quiser, esse mês aí você pode floodar, não tem limite de formulário, beleza, ah, posso depostar, pode, 10 vezes de 1 dólar aí pra ganhar blind, pode depostar, pode depostar 50 vezes de 1 dólar, pode depostar, é isso então, valeu, falou, fui!